Fala galera, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal e hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante Que é como fazer uma escala cromática de FNF Para quem não sabe é uma escala cromática, na verdade é como... A cada nota dos personagens de FNF E você tem que arrastar um desses exemplos Um jeito mais prático, porque você vai ter que... Aqui ó, deu certo Daí... Cada nota, tá ligado? E... Agora você conseguiu cada nota E... Vai... Aqui em... Teclado... E... Deixa eu esconder aqui... E... Pronto, foi só esse tutorial mesmo. Eu ia fazer... Eu adorei gravar esse tutorial, mas agora no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer a sua própria escala dramática. Valeu!